Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo para vocês, beleza? Esse vídeo aqui é um pouco mais opinativo, estou trazendo nesse formato aqui porque, é... Bom, a minha câmera está um pouco indisponível e eu aproveitei aqui que meu filho está dormindo também, enfim... De qualquer forma, eu gosto de fazer esse formato de vez em quando para poder trazer alguma opinião para vocês de alguma coisa que está recorrente na internet. E eu estava dando uma olhada aí que está sendo falado de um assunto... Um assunto que não é assim tão recente. Pelo menos pelo que eu olhei aqui, eu dei uma olhada nesses vídeos a respeito de jogadores de Free Fire sendo possuídos por demônios. Não é uma coisa de agora, como eu falei, parece que é uma coisa já de meses atrás, pelo último vídeo que eu vi aqui já tem quase um ano. Teve até alguns canais que falaram sobre isso e esse assunto voltou a ser falado. Bom, o que eu vou fazer aqui é mostrar para vocês três vídeos, beleza? Para vocês também tirar suas conclusões e, é claro, eu vou dar a minha opinião baseado no que eu estarei vendo. Então, se eu puder, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para poder ajudar o negão, tá bom? Então, às vezes eu trago esse tipo de vídeo também, quando eu consigo um tempinho aqui, tá? Porque eu gosto muito de fazer também esse tipo de vídeo. Sei que vocês curtem a opinião aqui do negão, eu gosto também de ouvir a opinião de vocês nos comentários, então não deixe de comentar. Se você é novo no canal, sejam bem-vindos. E o jeito é já sabe o esquema, né? Tem um tubarão aí para você nadar. Então, bora para o que interessa, bora ver esse vídeo aí. Bom, e esse que vocês estão vendo agora é de uma menininha que parece que ela está sofrendo ali na cama, cara. E parece que ela está vendo uma assombração na parede, né? Vou deixar rolando aí para vocês tirarem as suas conclusões. Mas eu não vou deixar o vídeo todo porque o vídeo é muito longo, mas esse é um dos vídeos que eu falei que é um pouco antigo. Já tem mais de oito meses, pelo menos. Olha pra mim, olha pra mim. 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 Olha ele na parede aí, olha o demônio na parede. Olha pra mim. Vai sair. Vai sair. Vai sair. Onde já tem isso? Está arrependido, Senhor. Onde já tem isso? Sai. Vai sair. lote nem muller a parede. Putina. Pegava. Entra. Deus da parede. Já o segundo caso é de uma menina que ela está em um tipo de casa, não sei se é tipo uma igreja, não sei, Que ela fica falando que foi possuída pelo Tinhoso Porque jogou Free Fire E é um jogo que já foi criado desde 2018 Dizendo que quando a pessoa pega um tipo de amante Ela faz um pacto com o demônio Enfim, cara, vou deixar o vídeo rolando aí pra vocês tirarem essas conclusões Quem é que tá aí? Fala Não falou É o segundo filme É E por que você entrou na vida dela? Por que ele joga Free Fire E como é que é que você faz pra entrar pelo Free Fire? Eu entro, esse jogo foi lançado em 2012 É E como é que você entra neles através do Free Fire? Depois dos diamantes, depois que eles começam a jogar O que é o diamante? Diamante pra comprar personagem, amor É E quando ele compra o personagem, ele faz um pacto contigo? Tá, e o outro vídeo que eu vou mostrar pra vocês agora é de uma menina que não parece ser aqui do Brasil Ela parece ser, não sei, do México Pelo menos pelo sotaque aqui não foi o que me pareceu Desculpa se eu estivesse sendo ignorante nessa parte Vou deixar vocês vendo aí porque ela também dá um relato bem parecido com esses que vocês já viram Free Fire é malo, não jueguem Free Fire Porque tem demônios Demônios que te atormentam Eu sou amestosa, amestosa Free Fire, Free Fire Bom, vamos lá mitos Agora aqui é a minha opinião, beleza? Vocês viram aí os vídeos, tá bom? Vocês podem ver na íntegra Vou ver se eu deixo o link aí de cada vídeo que eu baixei Embora os da menina aí que parece que tá na igreja É aquele outro do capiroto na parede Aí eu peguei no Facebook, tá? Então vocês colocando no Facebook lá, escrevendo alguma coisa desse tipo Deve aparecer pra vocês também Mas eu vou tentar botar o link aí Cara, vamos lá Sendo bem honesto pra vocês Esse caso aí, principalmente o da menina que vê um demônio na parede Que foi o que mais, entre aspas, assim, me intrigou É o nível de ignorância nesse sentido espiritual Porque, mano, na boa Quando Jesus passava pra poder libertar alguma pessoa do demônio O demônio saía Ele não ficava de conversa com o demônio E não só Jesus, mas também os apóstolos Que foram discípulos do Senhor Jesus, né? Que quando eles falavam, os demônios saíam, cara Sinceramente, essa mancha aí na parede Que eles dizem que era a mancha do capiroto Na moral, cara Isso daí tá mais como uma infiltração Cara, eu já fui de uma denominação Já fiz parte, infelizmente, da Igreja Universal E, mano, o que eu mais via lá era a possessão demoníaca Uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês em relação a isso É o seguinte Tem pessoas que, eu aprendi até isso com o passar do tempo Que elas são um pouco mais sensitíveis, por assim dizer Quando você fica falando algumas palavras sugestivas pra elas Essa pessoa já tá com algum problema na vida dela Ela tem muita perturbação na mente Ou até mesmo, até um problema psicológico mesmo E aí você vai pra um ambiente onde você fica ouvindo várias palavras negativas Palavras de demônios, palavras de possessão e tal Infelizmente, a tendência é a pessoa, ela tem um tipo de manifestação demoníaca Ah, Alexandre, você não acredita que isso pode acontecer? Acredito, cara Eu sei que isso pode acontecer Isso é bíblico Eu acredito nisso Mas, mano, na moral Tem casos que não é possessão demoníaca É simplesmente uma histeria E isso é uma das coisas que a gente mais vê nessas denominações atuais Sem contar o fato de muitos pastores, bispos Esses líderes religiosos Quererem ficar botando um holofote num demônio Pra poder angariar pessoas É interessante que eles fazem isso pra poder pregar, entre aspas, o evangelho Mas, você ou Jesus, quando ele vinha aqui pra pregar o evangelho Ele pregava, de fato, o evangelho E os apóstolos também pregavam, de fato, o evangelho Ele não ficava falando de demônio Pra poder convencer alguém Ou ficar botando terror psicológico Como acontece muitas das vezes Eu, sinceramente, fico com pena dessas crianças Porque, provavelmente, essas crianças são pessoas Que são de famílias De pessoas que fazem parte dessas religiões Dessas denominações Que exaltam muito a questão de demônios E até parece contraditório falar isso, né? Já que eles são cristãos Ou, pelo menos, deveriam ser, né? Enfim No lugar onde você vai pra poder ouvir a palavra Pra você ouvir aquela palavra de paz De conforto De consolação De força De edificação Não Você vai, muitas das vezes, pra ficar ouvindo o pastor Mandar o diabo sair O diabo isso O diabo aquilo O demônio é assim Se você não fizer assim, assado O demônio vai entrar Se você fizer isso, o demônio vai... Enfim E, cara, eu fico impressionado, cara Free Fire, mano Como assim, mano? Cara, tem vários jogos que eu já joguei na minha vida Eu já joguei Free Fire também, cara E, mano Isso nunca aconteceu comigo Nem... Nem passou pela minha cabeça Uma coisa dessa Ah, eu já joguei Mortal Kombat Quando eu era criança E eu nunca fiquei desse jeito E olha que a minha mãe Ela já tá Muito tempo na igreja Então, assim Eu já cheguei com ela Quando eu era pequeno É... E, mano Eu nunca cheguei a ficar dessa forma Por causa de jogo E, convenhamos Mortal Kombat é bem mais pesado Do que Free Fire Ainda mais esses atuais Que, por sinal Eu joguei um pouquinho também E é bem legal Então, cara Para com esse negócio De ficar falando Demonizando tudo Falando que jogo é do diabo O jogo vai fazer você Ser possuído pelo capeta Que não sei o que e tal Isso daí é tudo conversa É balela Pessoas que gostam De ficar usando De terror psicológico Para poder fazer Com que as pessoas Fiquem com medinho E aí Fazer com que elas Façam parte De alguma dessas denominações É o famoso Evangelho do terror Que não é o evangelho Que Cristo ensina Claro Esse outro da menina Que ela fala Que o jogo Foi criado desde 2018 Na verdade Esse jogo do Free Fire Segundo informações Que eu peguei É de 2017 Então, assim Esse demônio aí Tá meio desatualizado Sem contar que a pronúncia Que ele fala do jogo Eu sei que assim Eu particularmente Eu sou muito ruim em inglês Mas, mano Esse capeta Ele foi pior do que eu E, mano Sempre tem um assunto Relacionado a jogos Sempre tem alguém Falando que Ah, não Esse jogo aí Que você tá jogando Muito violento Pode fazer ser uma pessoa Violenta Matar Destruir Pá, pá, pá Cara Eu já joguei GTA Tudo isso na minha juventude Assim Não que eu seja velho Mas, enfim Mas, tudo quando eu era bem novo E, mano Eu nunca pensei na minha vida Em roubar um carro E dar um tiro em alguém Roubar alguém Como eu falei no início Mortal Kombat Foi um dos jogos Que eu mais joguei na minha vida E, mano Eu nunca pensei Em arrancar a cabeça de ninguém Enfim, cara Isso daí é tudo balela Se essas coisas acontecem Tu pode ter certeza Que é o problema psicológico Ou mesmo o mal caráter Da pessoa que usa de desculpas Pra poder fazer o mal No mínimo Ah, Alexandre Mas o jogo Ele pode ter Alguma influência negativa Na pessoa? Sim, claro que pode ter Mas, não desse jeito aí, cara O jogo Ele pode ser Uma má influência No sentido De você ficar viciado nele Ao ponto de você Não querer fazer nada Da sua vida Não querer estudar Não querer trabalhar Só ficar naquilo dali Então, nesse caso aí O jogo pode ser Uma má influência sim Você querer gastar dinheiro Várias vezes aí Podendo investir Em alguma outra coisa Mas você fica investindo Num jogo que não vai Trazer retorno nenhum Então, sim Também pode ter Uma consequência ruim Pra sua vida É claro que tem casos aí De pessoas que Poxa, hoje estão fazendo Sucesso aí Jogando Free Fire E nesse caso aí As pessoas Que estão fazendo sucesso Com esse jogo Souberam investir Da forma correta No jogo Então assim, cara Tem seus prós E seus contras Mas, isso é tudo Da forma que você Vai utilizar aquilo dali Agora ficar falando que Ah não, as pessoas Que jogam Free Fire Vão ter uma possessão demoníaca Ela vai ficar Possuída pelo tinhoso Porque ela tá jogando Esse tal jogo demoníaco Olha lá, o cara Ele tá com chifres Ele tá com uma máscara Com chifres Meu Deus, é o capeta Como eu disse Isso vai depender muito Da pessoa, cara Eu já disse e repito Eu acredito sim Em possessão demoníaca Mas, cara Eu tenho certeza Que não é nesses casos aí Tem até aqueles casos também De pessoas que fazem hipnose Que geralmente Uma coisa que eu ouvi Um tempo atrás Sobre isso É que Quando a pessoa Ela é sensitiva Como eu falei pra vocês No início Ela tende a Cair ali Naquela hipnose Daquela pessoa Que tem essa habilidade E outras pessoas Como eu, por exemplo Eu não acredito Que eu seja sensitivo Até porque eu fiquei 16 anos na Universal E graças a Deus Nunca aconteceu Alguma coisa parecida comigo Eu não fiquei histérico Eu não fiquei possuído Enfim Mas quando é o caso contrário Acontece da pessoa Fazer tudo O que aquela pessoa Ali tá sugestionando Pra ela Principalmente se a pessoa Tem um psicológico fraco E em se tratando De adolescente Ou criança Cara Isso meio que Acaba sendo um pouco Mais forte Porque são pessoas Que ainda não estão Por assim dizer Desenvolvidas Totalmente Ainda estão ali No processo de crescimento De amadurecimento E tal Então isso acaba Meio que Influenciando Por isso que eu falei No início Que quando uma criança Ou um adolescente Ele tá numa família Dessas que São muito fanáticas Religiosamente falando Não sei se Essa forma que eu falei Tá certo Isso meio que Acaba influenciando No psicológico Também da pobre criança Ou do pobre adolescente Isso daí faz com que Ele venha Ficar suscetível A muita coisa ruim É em todos os casos? Não Não é em todos os casos Mas infelizmente Como a gente vê Nesses casos aí É triste Quando acontece Bom gente É isso Eu falei demais aqui É minha opinião apenas Tá bom? Deixem nos comentários O que vocês acham Desse caso Achei interessante Fazer um vídeo assim Aproveitando aqui O tempinho que eu Consegui tirar Beleza? E cara É isso Tá bom? Deixem nos comentários Como eu falei Se inscrevam no canal Se você não é inscrito Deixem seu like Pra poder ajudar o negão Pra eu poder continuar Trazendo vídeos assim E é claro Os vídeos de reacts Que vocês gostam Que eu faço Beleza? Então galera Muito obrigado Por ter ficado comigo Até aí Aguardem mais vídeos Deixem opiniões Também aí De outros vídeos Que vocês querem Que eu opine Que eu fale Sobre o assunto Tá bom? Que eu gosto Como eu falei De fazer esse tipo De vídeo também Que aí você vai Me ajudar bastante A trazer conteúdos Variados para o canal Beleza? Então Muito obrigado a todos Aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu